Bom dia, mas bom dia mesmo. Mais um orçamento aqui do Spring. Nós já começamos a fazer orçamentos para o Season 2024. Spring Cleanup, Mouting. A gente já está dando o preço do Fall e da Neve. Vou mostrar aqui para vocês essa propriedade. Para quem conhece isso aqui, olha. O sol paga, compra isso, né? Para pendurar nas árvores de Natal. Chama Pine Cone. Olha o tanto que tem. Por quê? Olha o tanto de pinheiro. Veio tudo deles. Aqui, do lado de cá. E se vocês não sabem, os esquilos comem e pica ele todinho. Os esquilos picam ele todinho. Igual esse aqui, olha. Eles comem tudo. Então é isso aí, olha. Spring Cleanup. Numa propriedade dessa. Tem que vir só para tirar todo esse paincom da grama. Os galhos. Olha esse lado aqui como está bem sujo. Para depois a gente passar a máquina, que é a Detacher. Que é uma máquina que é a mesma coisa de um rake. Ela vai pegar aqui e vai fazendo assim, olha. Ela vai, com o rake, ela vai levantando a grama e tirando toda a sujeira da grama. Que a grama, você olha assim, olha. Olha o tanto de sujeira, olha. Pinecoms, gravetos, pedaços de malte. Você tem que limpar toda essa sujeira da grama. Para você ter um gramado, um gramado verdinho. Primeiro de maio. Porque o gramado fica assim até dia primeiro de maio. Quando começa a temporada do corte de gramas. Então, para quem não sabe, as pessoas que tem casa aqui nos Estados Unidos. Principalmente os brasileiros, que não é um costume, né. Fazer manutenção na casa, que não é cultural. Lá no Brasil eles deixam a grama bater no joelho para cortar, né. Então, aqui é toda semana. Então, você só tem 30 dias para fazer essa limpeza. Dia primeiro de abril a primeiro de maio. Depois de maio, se alguém cobrar de vocês uma limpeza dessa, você está gastando o seu dinheiro. Está tomando o seu dinheiro, né. Porque até maio, essa grama aqui, ela já cresceu. E ela levanta toda essa sujeira. A sujeira está aqui. Você não fez, a grama vai crescendo, vai crescendo, vai levantando a sujeira. Quando você corta a grama, tira toda essa sujeira. Então, é importante você fazer. É importante você fazer essa limpeza. Você só tem 30 dias. Porque é essa limpeza que vai fazer a sua grama ficar bonita o ano inteiro. Porque ela vai arrancar toda a sujeira, vai soltar a terra. Aí, onde que você vem com fertilizante. Para matar todo o mato, né. O Crabgrass, que é a primeira aplicação do Season. Crabgrass Control. Que nasce aquela grama... Que não é essa qualidade aqui, né. Essa grama aqui é a Fescue. Misturada com a Bluegrass. Por isso que ela fica igual um tapete. Quando começar a temporada do mato, eu vou mostrar para vocês o que é a Crabgrass. Então, é isso aí. Casa muito bonita. Cliente novo. 40 yards de malte. Vai ser ali 20. Mais 15 lá atrás tudo. E mais 5 aqui, ó. Então, vamos aí dar o preço. Mais um cliente para a Maple. Isso aqui é indicação, né. Um cliente nosso indicou a Maple para a amiga dela. A Maple, a gente garante o nosso trabalho, né. E você, empresário? Você garante o seu trabalho? Você garante 100% Customer Satisfaction? Satisfação do seu cliente? Aqui a gente garante 100, né. Costumamos fazer 90%. A gente não consegue agradar todo mundo, né. Nem Jesus Cristo conseguiu. Ele veio na terra e não conseguiu agradar todo mundo. Mas, a gente checa resultado. De cada 10 clientes, 9, 8, 9 satisfeitos. Já cumprimos a nossa missão. Fechou? Tamo junto.